Os amigos do meu pai, da minha família, pessoas que admiram o trabalho do Cido Polícia, eu venho aqui primeiramente para esclarecer algumas coisas e também para pedir o apoio e ajuda de todos vocês que eu sei que estão a nosso favor, que estão nos ajudando aí nas redes sociais. Como todos sabem, o meu pai nos últimos anos desenvolveu um lindo trabalho em favor da segurança de Sarandim, em favor da população de Sarandim. A frente da Guarda Municipal, claro que com uma equipe por trás dele, com uma equipe muito bem qualificada, pessoas sensacionais, em conjunto com as forças de segurança da cidade, a Polícia Militar, Polícia Civil, desenvolveram um lindo trabalho em favor da segurança de Sarandim. A cidade que era tida como uma das mais perigosas do Paraná, hoje é tida como referência em segurança na nossa cidade. Existem cidades que não conseguem alcançar os índices que Sarandim alcançou de redução da criminalidade e que vem estudar a situação de Sarandim para aplicar nas suas cidades. Então, uma cidade que conseguiu evoluir tanto com o trabalho de uma Guarda Municipal, de um órgão coordenado pelo Cido Polícia e outras instituições que também estavam ao nosso favor, do nosso lado, não pode acabar desse jeito. Sarandim, para você ter uma ideia, chegou a reduzir cerca de 80% dos índices de criminalidade e 60% dos índices de homicídio. Então, eu não quero, não posso e não devo acreditar que um homem que foi responsável por coordenar a equipe que fez esse lindo trabalho, esteja tendo este fim, este destino e que está sendo colocado para ele. Vocês, eu e toda a nossa família sabemos o quanto esse homem trabalhou por Sarandim, o quanto esse homem ama e sonha em Sarandim, o homem que escolheu Sarandim para educar os seus filhos, o homem que escolheu Sarandim para os seus negócios. Meu pai não tem um negócio fora de Sarandim, é tudo dentro de Sarandim. O homem que educou os seus filhos, a sua família, que mora aqui em Sarandim, não pode ser taxado de criminoso dessa forma. Para vocês terem uma ideia, eu cresci vendo meu pai saindo no sábado, domingo, feriado, de madrugada, para atender a ocorrência, para atender a população de Sarandim. Quantas vezes ficamos eu, a Cleide e minha família desesperados em casa, preocupados com a vida do meu pai, enquanto ele estava junto com a guarda municipal, junto com a polícia militar, polícia civil, fazendo batidão pela cidade, prendendo bandidos de verdade. Então, eu peço, encarecidamente, estou aqui para esclarecer os fatos. Meu pai não é bandido, todos sabem quem foi e quem é sido polícia em Sarandim. Não tenham dúvida, meus amigos, o pessoal aí que está do nosso lado, o pessoal já foi ajudado por ele, não tenham dúvida, isso é perseguição política. Um homem que fez tanto por Sarandim, um homem que reduziu tantos índices de criminalidade da cidade, está sendo perseguido. Isso não é coincidência? Isso não é, no mínimo, uma questão, não levanta, no mínimo, uma dúvida aí na nossa cabeça? Ele estava, assim, crescendo na cidade, ele estava crescendo nas pesquisas, ele estava crescendo politicamente e estão querendo matar o meu pai politicamente. Isso é um fato político, isso é perseguição política, estão querendo acabar com a reputação dele, porque sabem que ele tem chances de ser um político muito bem aceito pela população de Sarandim. Então eu venho aqui, primeiramente, para agradecer, nós temos recebido mensagem de apoio, a Cleide está muito emocionada, porque nós recebemos mensagem de pessoas que nós nem imaginávamos receber, de apoio, pessoas que estão rezando, a igreja católica, a igreja evangélica, pessoas, amigos nossos de oração, irmãs da igreja, estão todos unidos em oração. Eu agradeço muito, porque nós precisamos muito de oração, primeiramente, para ele, para a saúde dele, para que ele esteja bem, e segundo, para que nós tenhamos a cabeça no lugar. Então eu só tenho, primeiramente, que agradecer a vocês pelas mensagens, nós estamos recebendo tudo isso com muito carinho, graças a Deus eu estou muito mais tranquilo, porque eu sei o tanto de amigo que o meu pai tem, agora eu sei quais são os amigos dele, mas também nós sabemos que há muita gente por trás disso. Então, por esse motivo, eu convoco a todos os nossos amigos, os amigos de Facebook, os amigos da família, os amigos que nos conhecem, ou até mesmo as pessoas que não são necessariamente nossos amigos, mas que conhecem o trabalho dele, ou que de alguma forma já foi beneficiado pelo trabalho dele, que venha em defesa do meu pai, que nós possamos curtir, compartilhar, comentar esse vídeo que eu estou postando, para que mais pessoas possam se unir a nós e pedir, para que o Cido Polícia seja solto e liberto dessas retaliações políticas. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe pelas vossas orações, e continuem rezando por nós, que eu tenho certeza que Nossa Senhora, que Jesus vai abençoar a todos vocês também, porque quem pede por um irmão, recebe a graça duas vezes mais. Muito obrigado, fiquem com Deus. Amém.